Essa minha próxima luta é ir com o Iron Simples, estou treinando muito e, se Deus quiser, estou indo para fazer uma luta boa, para não deixar nem na mão dos árvores, espero que acabe antes do terceiro round ou com uma finalização ou com um nocaute, estou treinando muito para isso e sei que vai ser um nocaute ou uma finalização, tenho certeza que vai ser um lutaço, o Iron também é um cara que luta para frente, eu também não vou lutar para trás, vou estar andando para frente toda hora, e vai ser, espero que é a luta da noite. Bom treino, estou começando agora a preparação para a luta, se Deus quiser até ir da luta a gente vai estar bem. Só manter agora, corrigir algumas coisas que faltam, se Deus quiser que vem aqui em fevereiro, vai dar tudo certo. Não desisti nunca, porque muita gente me fez desacreditar nesse sonho que um dia eu ia chegar lá, muita gente na minha cidade falava para mim, por morar na cidade tão distante de Natal, as pessoas queriam arrancar de mim esse sentimento, que eu sabia dentro do meu íntimo que um dia eu ia chegar lá. Eu acho que cada obstáculo daquele, cada muro daquele que você consegue derrubar, você pega aquelas pedras e leva junto contigo, que lá na frente eu acho que tu vai conseguir construir o teu castelo com aquelas pedras e meu irmão, ninguém tem direito de arrancar teu sonho, até mesmo minha família, eu era equivocado até dentro da minha casa, eu era esculachado, assim, eu não me envergonho em falar isso, hoje o meu pai, eu queria receber apoio da minha família mesmo, do meu pai, minha mãe, eles, mas às vezes me chamaram de vagabundo, diziam que isso não ia prestar, e hoje, meu irmão, eu dou alegria a todo mundo da minha família, depois que eles foram acompanhando os resultados, eu não vendo que era isso que eu queria para a minha vida, meu irmão, a opinião foi mudando e hoje eu sigo de exemplo não só para ele, para a minha família, mas para todo mundo do meu bairro, hoje lá no meu bairro é um bairro muito pobre, eu vim do Porto Aníbal, hoje eu sou ídolo lá do meu bairro, meu irmão, sou querido por todo mundo, por criança, velho, pescador, enfim, geral, mano, hoje assim, eu só tenho a agradecer até mesmo aos meus pais por isso, que me deixaram umas fotos, me capacitou ainda mais para saber o que eu queria da minha vida. Acho que vou estar galgando aí meu passe dentro do UFC, dentro dessa organização, e espero poder fazer boas lutas, se Deus quiser, quem sabe um dia chegar no cinturão, eu não almejo o cinturão, eu quero lutar, como eu já falei, para mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, eu acho que tudo sem ser campeão, tu pode fazer isso em sua organização, lógico que o foco de todo atleta é um dia chegar no cinturão, mas eu não tenho pressa para isso, eu quero chegar lá para mudar a vida da minha família, dos meus pais, ter minha casa, dar uma casa para minha família, ter o meu conforto, viver relativamente bem, nem não quero ter muito luxo, mas quero viver bem na minha cidade lá também, mais para frente, e é isso aí, meu irmão, se um dia acontecer, eu chegar a disputar o cinturão, vou estar lá lutando para isso, e se chegar a hora, se Deus quiser, se um dia chegar, vou estar lá brigando por ele, espero conquistá-lo, mas no momento, meu foco é luta, luta, passo a passo, julgando cada passo que a organização me der, vou estar escolhendo luta, não vou estar escolhendo adversário que a organização quiser me dar para lutar, vou estar lutando, buscando meu espaço, é isso aí. Pau!